Olá amigos, vejam este tipo de redimensionamento no GIMP. O GIMP é um redimensionamento com o cuidado de não provocar distorções na imagem. Então nós temos aqui uma imagem com a resolução de 900 por 598. E eu quero redimensionar para 1280 por 720. Então eu vou aqui na imagem, vou redimensionar, vou aqui clicar em redimensionar. E aqui surge o diálogo de redimensionamento e eu vou escrever aqui na largura 1280. Quando eu clicar em redimensionar, a altura aqui vai seguir a mesma proporção. Então vai passar de 598 para 850 que já passou aqui por conta dessa corrente que está ligada aqui. Se nós desligarmos a corrente, podemos dar qualquer valor aqui, mas vai ocorrer distorção na imagem. A distorção só é evitada quando nós deixamos a corrente ligada. Então vamos fazer aqui o redimensionamento e a imagem foi para 1280 por 850. Mas nós queríamos 1280 por 720. Bem, vamos fazer o seguinte, vamos aqui em visualizar, vamos arrumar a janela e vamos aqui fazer o seguinte. De 720 para 850, nós temos aí 130 pixels. Nós sabemos que essas réguas aqui, a régua superior e a régua lateral esquerda, elas estão marcadas em pixels. Nós podemos mudar isso aqui, podemos colocar em polegado, em centímetros e outras medidas aí, mas elas normalmente como padrão estão marcadas em pixels. Então, nós vemos o seguinte, aonde nós colocarmos o cursor aparece a medida em pixels aqui na parte inferior, aqui no canto esquerdo. Então, veja que aqui, olha, eu estou em um lugar onde a medida está em 216 de largura por 580 de altura. E assim vai, né? Aqui no cantinho inferior direito, nós estamos com a medida de 1273 por 839 e assim é. Olha, se nós quisermos, por exemplo, uma medida de 100 por 100, nós vamos aqui, olha, a medida que nós, a medida que nós corremos com o cursor, sem arrastar, né, só flutuando, sem arrastar, vão correndo duas setas pretas na régua superior e na régua lateral esquerda, marcando o local onde o cursor está. Então, vamos colocar o cursor em 100 pixels, 100 pixels vertical, né, que aqui embaixo já está marcando 101, né, e vamos ver se a gente coloca em 100 horizontal, então está 100 por 99. Nós vamos ativar aqui, a ferramenta de corte, bem, a ferramenta de corte está ativada. Então, vamos lá, 100, 100 por 101, então vamos, clicamos na ferramenta de corte e arrastamos para fazer o corte. Então, vejam que ficou uma pequena tela aqui, com 100 por 100, quando clicarmos em Enter, né, quando dermos Enter, Então, nós teremos aqui, com a imagem de, está marcando aqui em cima, olha, 100 por 101 pixels. Essa imagenzinha aqui, pequenininha, é 100, está aqui marcada, 100 por 101 pixels. Mas nós vamos desmarcar isso aqui, que eu usei só para mostrar. Então, vamos aqui em Editar, Desfazer, Cortar a imagem. Bem, então o que eu quero fazer, é colocar 1280 por 720. Então, eu vou aqui em 720, olha, aqui do lado, aqui do lado esquerdo, na régua do lado esquerdo, eu estou aqui, olha, em 720. Veja na medida inferior, aqui na parte, no canto esquerdo inferior, que está marcado 23, horizontal, por 720, vertical. Então, nós vamos fazer um corte aqui em 720. Vamos aqui. Pronto, veja aqui, nós fizemos um corte aqui, na parte de baixo, de aproximadamente 130 pixels. Era uma parte da imagem, veja que era uma parte da imagem, que não há prejuízo em nós cortarmos, né. Então, vamos dar, vamos dar o Enter, e pronto, e fica a nova imagem, está aqui com 1.277 por 720. Se quisermos otimizar essa medida, nós podemos ir aqui em Imagem, Redimensionar, E aqui, nós desligamos a corrente, e escrevemos aqui em 1.277, faltam apenas 3 pixels para 1.280. Então, nós escrevemos aqui, selecionamos e escrevemos 1.280, isso não vai prejudicar em nada a imagem, né. E ficamos com a imagem aqui, ó, 1.280 por 720, que era o que nós queríamos. Aqui vamos em Visualizar, Arrumar, Arrumar, Arrumar a janela, né, e está aqui a imagem 1.280 por 720, que era justamente o que nós queríamos. Este é um caso bem simples e interessante de redimensionamento. Mas, com o redimensionamento no GIMP, é um pouco complicado, né. Quando a gente começa no GIMP, a gente fica todo atrapalhado com essa história do redimensionamento. E há diversas facetas de redimensionamento no GIMP. E uma dessas facetas é essa aqui. Nós pegamos uma imagem e não perdemos, não houve distorção nenhuma na imagem. Apenas nós perdemos 130 pixels na parte inferior, que não significavam nada para esta foto. Porque tratava-se de uma parte de terra na praia, né. Bem, não são todos os casos que isso pode dar certo. Porque se nós tivéssemos alguma coisa aqui embaixo que fosse importante, não íamos querer cortar. Então, íamos olhar para cima. Se não tivéssemos nada importante em cima, poderíamos cortar. Mas, se tivéssemos importante em cima e embaixo, aí, eu não sei. Aí, nós íamos ter que pensar direitinho o que fazer. Bem, amigos, era isso que eu queria mostrar, era isso que eu queria dizer. E aproveito para dar um abraço nesta linda manhã de quinta-feira. E até a próxima.